Bom dia, meus caríssimos irmãos e irmãs, caríssimos que nos acompanham pelo Solacap News, estimados paroquianos da paróquia de Nossa Senhora da Assunção e demais irmãos e irmãs. Hoje, segunda-feira, dia 27 de abril, nós vamos meditar o Evangelho de São João, capítulo 6, versículos de 22 a 29. Estamos na terceira semana do tempo pascal. Que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciara os cinco mil homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar, constatou que havia só uma barca e que Jesus não havia subido para nela com seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois que o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali e nem os seus discípulos, abriram, subiram as barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe, Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu, Em verdade, em verdade vos digo, Estás me procurando porque não me viste? Porque me vistes? Ou porque não vistes sinais? Mas porque comestes pão e ficaram satisfeitos? Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram, O que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu, A obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos neste tempo pascal, meditando o Evangelho de São João durante todas essas semanas da Páscoa. E neste texto de hoje, após Jesus ter multiplicado os pães e os peixes, Jesus, então, sai daquele local e entra numa barca junto com seus discípulos, se dirigindo até outra margem. O Evangelho de João, ele nos traz aqui, esta informação desta multidão de pessoas que está em Cafarnaum e dirige a seu mestre a pergunta, cujo objetivo é apenas satisfazer uma curiosidade. Rabi, quando chegaste aqui? Na verdade, meus irmãos, ali estavam presentes muitas pessoas que talvez Jesus tivesse curado naquele momento e outros curiosos queriam ver quem é este Jesus, quem é este profeta, quem é este que faz milagres em nome de Deus. E Jesus, então, diante da cegueira espiritual daquela gente, Ele proclama a diferença entre o pão material, corruptível e o pão que perdura e dá a vida eterna. Há que passar, meus irmãos, das preocupações meramente materiais aos horizontes da fé e do Espírito, e que apenas a sua pessoa, a pessoa de Jesus, dá acesso. Jesus possui o selo do Espírito Santo e o dinamismo do divino amor. Os seus interlocutores perguntam que havemos nós de fazer para realizar as obras de Deus? E esta pergunta, ao final do Evangelho, caríssimos irmãos e irmãs, revela mais um equívoco. Não se trata de cumprir novas observâncias ou realizar coisas novas. A única coisa necessária para aderirmos ao plano de Deus é crer naquele que Ele enviou e, por isso, mantermos a nossa fé. Que o Senhor Jesus, neste dia, possa abençoar a todos vocês que estão aqui nos ouvindo, nos assistindo, principalmente os mais necessitados e enfermos. Que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, pela intercessão de Nossa Senhora e de todos os santos de Deus. A bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Um bom dia a todos, que Deus os abençoe.